Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei, vancei pra despedir Tenho uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Vancei, eu sei, passei esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Vancei, não sabe que sinal é aquele E nem sequer se alembra de olhar E aqui tão longe eu pego na viola Aquele verso começou a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar No dia que doer seu coração E uma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão E leio o verso Que eu nele escrevi O Raul Torres não é daquele que ria muito, não Ele era assim, mas ele admirava E ele gostava de mim Ele fazia umas coisas bonitas Que agradou, ele musicava E ele gostava de mim Ele era assim, sisudo Ele gostava de andar na linha Era caprichoso pra fazer Pra interpretar as minhas músicas Quando havia qualquer coisa Eu falava, não Para, para, não gostei E aquele tempo era Conjunto do Benedito Lacerda O Lupercio Miranda E gente boa E ele mandava parar Por exemplo, o Morando da Porteira O Morando da Porteira Eu me lembro que ele não Para, para, para Não é assim Aí ele queria interpretar bem Essas coisas, né Gostava tudo da coisa direitinha Aí ele, o Torres usava Raul Torres, sua embaixada Isso quando ele cantava Embolada as coisas A embaixada era aquele O Lupercio Miranda O Benedito Lacerda E eles gostavam Quando o Torres ia lá Nossa, mãe O Grupo X Era da Cruzeiro do Sul É Eram Seis garotos de colégio Que fizeram um grupo O Grupo X Muito bons Aí que acompanhava A Dona Irã Barbosa Me acompanharam É que eu não me lembro agora A música Era 1880 E não sei o que Aí Segunda parte Abre o pano Aí eu voltei para Barreto Já com Torres Florenço E eu Eu era o crioulo Eles faziam um circo E eu estava na cadeira Sentado Em Barretos Quando chegamos lá 1944 1944 Uma seca tremenda Oito, nove meses sem chover Mas não tinha chuva Aquele poeirão Não tinha asfalto ainda E eu via A turma aí para a igreja Acendendo vela Fazendo promessa Para que chovesse E eu como Eu tinha Intinuação Dessas coisas Eu falei Eu preciso Também Senão Eu fico sendo covarde Se eu não pedir Também para Para Deus ajudar Para chover Coisa E foi E parece que Deus Me ajudou Em agosto Aquela Seca tremenda Eu fiz Pingo d'água Minha do Torres Minha do Torres